Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, seguinte né galera, peraí. É isso aí, eu queria avisar pra vocês aqui que eu nunca zerei esse jogo sem cheat tá, então o que vai acontecer cara, eu vou nubar bastante então nessa série tá, eu não vou usar cheat nenhum, se você usar cheat vai ser sem graça mano, pela primeira vez eu vou estar tendo essa oportunidade de usufruir a história aí, com toda emoção possível agora né, porque sem cheat é bem difícil de passar tá. Bom, pelo que eu sei né, nunca vi ninguém zerar o GTA San Andreas sem cheat e passar sem morrer uma, ou sem falhar uma missão, sei lá, até com cheat as vezes eu falhar uma missão né, então assim é um pouco difícil eu sei, mas é pra vocês né véi, vai ser da hora, eu acho que vai ser da hora sim, zerar o jogo sem cheat, beleza. Então vamos lá então, fazer a missão aqui do Rider, que ele quer mandar o nosso visual né, vamos lá então cara, eu fiquei embaraçando ela com a gente assim. ... ... ... ... ... ... ... E aí, mano, o que você está com você? Ei, mano, o que você está com você? Mano, um lugar de pizza que não custa o dinheiro, mano. A cidade é maravilhosa. A paz na esquerda. A f***ing Road Street. Você tá? Eu sou sempre lá. Vamos lá, b****. Ei, veja como eles caminham no norte, homi. Lembrando que essa semana eu vou estar trazendo pra vocês aí... GTA, né? Vamos ver o feed de como é que vai ficar. Acho que eu fiz um negócio rapidinho, galera. Antes que dê treta. Nossa, essa música é muito da hora, cara. Não, nostalgia, cara. Na moral. Eu vou deixar a música rolando, mas vou deixar baixinho assim. Ah, mas dane-se, copyright, mano. Copyright não só tira a monetização, amor. Não dá nada, não. Você tem cinco minutos? Eu vou cortá-te como um DJ. Então, quando você vai sair de novo? Eu não. Eu estou pensando em stans. Por que? Minha família. O homens estão aqui. Você sempre está aqui, cara. Sim, mas agora eu estou de volta, e sei o que eu estou esquecendo. Eu vou entrar na barbearia, vou ver se ele vai falar aqui, Flam, mano. Ou você vai falar aqui, Flam? Não. Eu vou falar uma coisa, CJ. Eu vou falar uma coisa, CJ. Que Flam é o deus do epsilonismo lá. Mas é do jeito que é a Sandra, né? Ah, qual o que eu acho que eu gostava mesmo de usar? Deixa eu ver se é isso aqui. É engraçado, dá pra experimentar, todavia. É engraçado, dá pra experimentar, todavia. Vou experimentar alguma coisa antes do... É. Vou ver. Ó, aí fica mais da hora, hein? CJ barbudão, mano. Vou usar isso aqui mesmo. Eu gostava mais de usar aquele trançado, né? Mas agora não. Era o Conroe, aquele lá. Só que era só antigamente, hoje em dia. Depois eu vou botar, depois eu vou mudando, né? Eu vou botando o Will Smith e tal. Will Smith. Vamos lá. É louco, hein? Se você não comer, você perderá peso e eventualmente energia. Barra vermelha, você ganhará energia. Quando comer mais. Comer mais, irá exagerar. Ah, mano. Eu tomei... tomei um pra ler, assim, né, velho? Ah, vamo lá. Seja... Seja até a Sandra, dá pra jogar numa tela mais 16 por 9, né? Então vai ser melhor pra ler o bagulho. Mas vamo lá comer o bagulho. Vou comer mais seis vezes aqui. Ou eu sempre faço. Só pra... né? Beleza. Eu sempre faço... sempre como seis vezes ali, só pra... sei lá. Seja até a menina boa, mano. Muito bem. Riden, just once again. Ha! Não me enganou, cara. Ninguém mais é tão pequeno. Eu me sinto desculpa por seu pai. Caramba, você é louco. Vamos sair daqui. A mesma velha CJ. Buster. Straight Buster. Oh, caramba! Rua! Por que ele não atirou nele, né, velho? Até hoje não entendo. Tipo, ah, não, Sambani. Eu não queria comer ter que ir mais porque ele... Ele continua atirando na gente aqui, então. Olha lá. Ele sai da loja. E quer atirar na gente ainda, velho. É louco. O cara foi com medo na hora, não sei lá. Nem todo mundo consegue atirar. Vamos lá. Olha os drips. Minha nossa. Até acostumar com a jogabilidade do GTA Sanders. Os caras vão demorar demais. Minha nossa. Nossa, mas que nostalgia. Esse jogo aqui é muito bom, velho. Na moral. É o que todo mundo gosta, né, velho. Na moral, velho. Não conheço ninguém que não goste de GTA Sanders, velho. Não tem nem mesmo. Opa, grafite. Vamos lá então conversar com o Switch, velho. Falar a respeito do grafite, né. É isso. Beleza, alguém mais respeito aí. Ela tá escrito lá pra... Pra ver o... A barra de estatística aqui, né. Que é só segurar ali um. Ah, dá pra ver ali gordura, músculo... Ela tá esquecido disso, velho. E dá pra ver o dia, né. Que da hora. Quinta-feira ali. Nossa, muito da hora mesmo, cara. Mano, se liga nos gráficos, velho. Play 2 ainda, mano. Isso é louco. Mano, mas que um jogo tão pesado desse pode... Sei lá, mano. Mano, o que a Rockstar fez aqui fez um milagre, tá ligado? Na moral mesmo, velho. Tá louco, hein. O jogo só não ficou por 100% porque não teve atualização, tá ligado? Hoje, se tivesse o modo online dele no PS2, cara, ia ser muito da hora, cara. Na moral. Muito, muito, muito da hora mesmo, mano. Olha só! Fatboy, fatboy! Fatboy, fatboy, look it, look it! Look who's here! Runnin' man! Don't you think you back on the set? I told you that, bro. That word don't mean shit around here. Come on man, give me a break. You got to go hit up the hood! Hey, CJ. Let him know you back on the set. The Johnson brothers is rowin' the game! Take this paint, and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread, I'll take the whole hood back. You already spreadin' out, fatman. Vamos lá então, cara. Ei, espere! Ah, achei que você ia ficar com seu irmão, hein? Ah, acesse-se, Loh, cara. Vamos lá, isso foi difícil. Você quer ir? Sim, para o show. Ah, esse aqui tá falando que fica te esticulando, fica mexendo a mão, meu engraçado, cara. Vamos lá então. Dirija com suíte para Iberwood. Vamos lá. Não falo nada, né, velho? Só nostalgia, mano. Qual é a melhor rádio de vocês, que vocês mais gostam de escutar música? Comenta aí. Para mim, o que me dá mais nostalgia é a Lois Santos. Rádio Lois Santos e a... A Bonsi e a Radio X, né? No caso, a Rádio X. Tá muito nostalgia. A polícia aqui... Mano, essa polícia sempre fica aqui, velho? Todas as vezes que eu fiz essa missão, a polícia fica aqui. Será que vai pegar a polícia? Que tipo, senão tá verde adinuando. Tava verde, pelo menos. Ah, sei lá. Deixa eu dar uma olhada, só. Ah... Ah, mas tem outro, né? Vai spawnando. Ah, a questão da polícia. Ah, entendi. Que loucura, velho. O que eu tô vendo, velho? Dois de cem. Ah, é o que o switch já fez o primeiro, né? Mas ficou outro mesmo, é aqui, né? Dois de cem. Beleza. Ótimo para o carro do switch. Ok, vamos lá, então. A polícia aqui, de novo. A polícia aqui, de novo. Vamos lá, então. Então, contra outros... Vem, vamos passar pelo território dos Vagos. Agora vamos lá pro... Praia dos Vagos, né? Aquela gangue se veste de amarelo. O território de uma gangue inimiga pode ser perigoso. Você irá atrair a atenção... Ficar muito... Normal, né, velho? Não, não, não. Não, não. Cara, eu comprei esse jogo aqui hoje, tá? É... Eu tava sem o... GTA Thunder até o momento. A última vez que eu joguei GTA Thunder pra Play 2 foi em 2013, tem três anos já. Quase três anos, né, pela verdade. Usei em duas semanas, mas também sem ver cutscene e com cheat, né? Foi a segunda vez que eu tinha zerado. Eu não vou fazer nada de ver. Naquela época eu tava trabalhando e chegava em casa e ficava... Eu ficava jogando de noite. Beleza. Eu vou diminuir um pouquinho do brilho, cara, porque de dia fica muito claro, né? Aumentei aqui. Mas tá bom. Vai melhorou. Beleza, vou lá no outro. Olha os malucos ali. Aqueles são membros da Gangue Balas, vestidos de púrpura. Eles são os piores inimigos. Mano, mas é que na era dos vagos, não? Quando na hora que tem que conquistar a gangue, os vagos vem que te... Vem, rapaz. Treta, hein? Pera aí, não, 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 não. Tá de vacilo. Vem cá, você também. Minha, nossa. Ih, polícia, rapaz. Não, não, não. Ah, vai embora, filho. Não precisa matar esses caras, não. Tá bom que a gente tava armado, né? Mas vamo lá. Oxi. Tá bom que com uma estela só, a gente busca... O policial só te bate, não dá tiro. Beleza, vamo lá. Pular aqui, né? Eu muro as... Ih, rapaz. Beleza, o outro fica aqui. Não. Parece que nunca joguei, né, velho. Vamo lá. Mirou. Pichou, mano. Vê a polícia aqui embaixo. Ah, é. Acaba aqui. Isso. Vamo lá, então. Ih, é que eles não rolam, não. Mano, tem que... Me acostumar muito, velho. Na moral. É muita coisa que eu preciso me acostumar. Eu pulei ali achando que o CJ ia cair rolando. Como se fosse um parkour. No GTA 5, né? Mas... Errei. Eita, mano. Tem que parar de ficar virando a câmera também, na hora que eu vou fazer curva. Tá com suas manias, velho. Ah, tem um R2. Melhor. Eu tô sem grana mesmo, cara. Agora ganhei um pouquinho. 200 dólares. Suíte me deu. Acho que vocês acham que tá muito curto, mano. Eu acho que sim, né, mano. Deixa eu te dar um save aqui e a gente vai fazer a próxima missão, beleza? Aí a gente já encerra o vídeo, já. Pra gente fazer muito progresso do... Do coisa, né? Do... Do jogo. Senão daqui a pouco... Eu tava fazendo um monte de missão aí e vai dar 20 episódios só. Sério. Tipo... Não faz sentido. Deixa eu te dar um save aqui. Ok. Eu só posso dar um save, né? Porque o memory card aqui é só de 8 megabytes. Então vocês sabem como é que a minha vida é difícil, né, velho? É isso. Vamo lá, então. Terceira missão agora. Missão, mano. É uma parte da história, mano. Missão é feio. Ninguém passou daqui, né? Tem roteiro, pô. Carl, é o Officer Hernandez. Quem? Officer Hernandez. Eu trabalho com Tenpenny e Pulaski. Ah, essa b****. O que você quer? Ei, me mostre um respeito, garoto. Não se f*** com você. Você é só um b****. Você quer isso, garoto? Eu tenho uma mensagem do Officer Tenpenny. Não tenta sair da cidade. Isso seria um grande erro. Você me ouve? Nós estamos assistindo você. O que você quer dizer, b****. Nossa, CJ. Igual o Krator, mano. Não tem medo não. O cara é intimida mesmo. Isso é louco, hein. Vamos lá. Eu estou limpando a vizionça, mano. ству de um futebol. Ei, você tem de ver queim, cara. Não tem um s*** sobre o Pulaski. Eu não. Tudo certo tem a vizionça. Não tem um prato de Bianca. Não, não. O que é? O que é, meses? É tudo isso. O que é? O que é? É tudo isso em prato para os meus. Tudo certo. É tudo certo. Tudo certo para os meus paus. Vocês estão todas. O que é isso? Oh, Big Bear? Yeah, them bass-langers gonna be sorry now. Yeah, so let's go. No apartamento dele. You know what? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Ay, Bear? Big Bear, that's you? Ay, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Go make that motherfucking toilet spot. Aw, no, man. Man. Spirit, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Spade a fuck from around here, punk. Ay, nigga, fuck you. Man. This is fucked up. I see what you mean now, man. The crack can do that to Big Bear, turn him into a bass-lang. The average motherfucker ain't gotta change it. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Looks like it's up to us, then. It's crazy, man. The guy wants to buy drugs for me and to buy drugs. Man, I'm not a gun, right? Just, I'm not a gun. Come on, man. Come on, Ryder. It's a police, it's not right? Backing here. Yeah, the way is wrong, right? You- Come on, Ryder. Mano, eu queria ir correndo, mas com medo do ar de se perder. Nossa, foi muito lento, depois eu tive vergonha, mano. Oh, pode não, hein? Tá vendo pra meu amigo, rapaz? Tá de... Tá de zoeira comigo? É isso mesmo? Vendendo pros caras da grope, mano? Não, 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 morre aí, ó, vacio! Aqui não, mano. Não... Mano, eu conheço esse cat. Nós, um punk, que costumava correr com um Frod Yard Baller OG, de Idlewood. Eu sei esse lugar. É apenas através das tracesteadas. Vamos ver. Ei, não é aquele Frod Yard turn? Mano, você é um buster? Não, eu estou descanso, homie. Toma! Ei, pegue o outro do bat por aqui. A polícia aí, ó. Pega o bastão de Baseball. Beleza, vou pegar em Tom Yard, ó. Mano, eu estou em uma missão seriosa. Então, vamos lá agora aí, eu destruí a casa de um irmão maluco aí. Ei, vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ih, desistiu já. Não consegue, né? Ih, não. Voltou, ó. É louco. É louco. Mano, você pode me sentir um crack being a mile away. É, mano. Vamos ver. Olha lá, a cena é mais engraçada velho. O cara tava deitado ali já do chão, morrendo já. Coisa acaba de matar, tá ligado? Qual foi? Vacila primeiro, nigga. Tu não merece ser chamado de nigga, não, velho. Não é pra ser não, vacila. Vamos aí. Cadê o próximo? É tu mesmo? Oh! Pode vacila. Eita! Eu tô segurando com a dada pra defender. Bate aí, bate aí. Vou deixar o Ryder matar, mano. Mata, mano. Aham. Vai, agora eu mato. Ô meu vacil. Peguei mais um bastão de beisebol. Eu nasci por aqui, mas peguei. Ah, uma vaca bunda aqui, ó. É louco, hein. Puxa droga também, né? Palhaço. Vamo aí, ô vacil. Sai daqui, Ryder. Vamo lá. Ah, ah, mais um aqui. Vou fazer igual o Ryder. Não, 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 não. Motherfucker. Morreu já. Tem mais alguma coisa aqui? Tem nada, irmão. Se apenas um quarto escuro, eu sei meio sombrio, né? Tô fazendo aí, Ryder. Aí dentro da mão na marra ali. Alguém? Ele morreu já. Ah não, aqui ó. Morreu? Morreu, agora morreu. Vamo lá então. De prosseguir com a missão. Que nojo, hein, mano. Um monte de cracuda ali, né, velho? Ah, eu que não vou voltar pra... Grover Street a pé, mano. Passa um carro aí, né, mano. Tá longe. Ah, é essa aqui, né? Parou aqui. Boa, achei que o cara ia querer pegar o carro de novo. Vamo lá então. Ah, voltei me acostumando com a jogabilidade do jogo, mano. Boa. Nossa. Do Drift, hein? Agora que a base não está sendo puxada em seus olhos, talvez esses fãs deveriam estar aqui com um pouco de banho. É, o Grover vai voltar aos seus filhos agora, por certo. Later, homi. Later. Ha. Isso aí, mano. Acabamos com os traficantes lá. Bando de vacios, velho. Tá bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me esquechasse lá que seu favorito, cara. Mano. Que nostalgia desse jogo, velho. Tive que comprar na hora. Ontem eu já dormi pensando assim, velho. Poxa, queria começar uma série no meu canal. Mas eu não estou lembrando qual que é, mano. Poxa, estava com dinheiro ali sobrando. Ah, então vou lá. Então. Amanhã, né. Quando eu acordar, vou lá. Ali embaixo. No house ali. Comprar um jogo de PS2 que é o GTA San Andreas. Beleza? Mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou gravando aqui um vídeo atrás do outro. Mas é porque eu vou postar tudo aí. Na semana. É... Estou meio que me inspirando de menor, cara. Porque ele faz, tipo assim, uma... Uma época ele faz uma série. Uma época ele faz outra. Tá ligado? Acho que vai ficar assim melhor do que um cronograma. Porque vai ficar... Tipo assim, por exemplo. Vocês gostam de Rumo Estrelato pra caramba. Aí eu vou trazer Rumo Estrelato um dia. Tipo assim. Na terça. Volto na quinta. Tipo agora só na próxima terça. Tá ligado? Vocês ficam meio eufóricos. Eu sei que vocês gostam de ver um vídeo atrás do outro. Então eu prefiro... O que vocês acham, cara? Vocês... É tipo assim. Trazem uma semana de um jogo. Depois trazer a semana de outro, né? Eu acho que fica bem melhor assim. Que é do que um cronograma. É... Pelo menos pela minha visão. Tá ligado? Mas quero saber o que vocês acham. Comentei. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima galera. Fui. Até mais.